Hoje eu queria frisar mais, a Eucaristia enquanto alimento, a Sagrada Comunhão. Ouvimos Jesus dizer no Evangelho para os seus discípulos e através deles dizer a todos nós, Tomai e comei. Ele se faz presente e se faz presente como alimento. E antes, queridos irmãos e irmãs, de nós refletirmos diretamente sobre o que significa comungar, é importante a gente repetir uma pergunta. Quem é Jesus? Quem é o Jesus que se dá na comunhão? Ainda está bem presente na nossa memória o mistério do Deus Uno e Trino. Jesus é uma das pessoas da Trindade, é a segunda pessoa, é o Filho, é Deus. Jesus é o Filho de Deus que assumiu a nossa natureza, que assumiu a nossa carne, por isso dizemos que é o Filho de Deus encarnado, encarne como nós. Ele se fez homem, mas Ele é o Filho de Deus. E é o Filho de Deus feito homem, revestido de uma natureza como a nossa, assumindo uma carne humana como a nossa. É Ele que diz para nós, tomai e comei. Isto que eu tenho aqui nas minhas mãos, que até agora era um pão, isto não é mais pão. Isto agora é o meu corpo. E aí podemos agora voltar à pergunta, o corpo de quem? O corpo de Jesus. E quem é Jesus? O Filho de Deus. E por isso podemos dizer com toda propriedade, a Eucaristia é o corpo de Deus. No sentido de que Deus assumiu um corpo como o nosso. Receber a Eucaristia é receber o próprio Deus. Padre, depois disso, eu não quero comungar mais. Porque se a comunhão é receber o próprio Deus, como que eu vou me achar digno de receber a comunhão? Se alguém se achar digno de comungar, por favor, não comungue, porque é sinal que não se conhece, ou que não sabe exatamente o que está fazendo. Não comungue achando que você é digno. A comunhão não é prêmio. Lá no céu, Jesus terá o nosso prêmio, pelo nosso combate, pelas nossas lutas, pelas nossas lágrimas, por tudo que nós sofremos, por amor a ele, lá ele será o prêmio. Mas aqui na terra, ele não é prêmio. Aqui na terra, ele é alimento. É claro que por ser a comunhão, a presença do próprio Jesus, a igreja, mãe, serva da verdade, nos ensina que sim, para nós comungarmos, há algumas condições. Não é questão de alguém ser indigno ou digno, como se um fosse melhor do que o outro. Mas pelas situações da vida, a vida não é tão simples assim, uma pessoa pode estar num momento em que ela própria sabe que não é a hora ainda de receber a comunhão por algumas disposições. Mas não é uma questão de ser melhor do que outra. E quando eu falo isso, eu sei que dói. Me lembro de fazer homilia e ver pessoas chorando por eu ter falado isso. Que alguém vive alguma situação em que sabe que no momento não pode comungar. E eu sei que dói algumas pessoas ouvirem isso. E aí podemos refletir agora naqueles que podem comungar, que não tem nada que os impeça de se aproximarem da comunhão. E talvez não dão o devido valor à comunhão. Talvez não tenham a consciência do que significa comungar. Não é afirmar de ninguém, mas levar todos nós a essa reflexão sobre a necessidade que nós temos da comunhão. Não comungamos porque merecemos, comungamos porque precisamos. Mas eu quero ser, eu gosto de ser prático, eu queria ser muito prático sobre como devemos comungar. Como é que eu devo vir comungar? Se eu tenho essa consciência que eu vou receber o próprio Deus, por receber Jesus na Eucaristia, é necessário que eu me prepare. Além da própria celebração, que é uma preparação, a liturgia da palavra, a mesa da palavra nos prepara para a mesa da Eucaristia, mas os momentos próximos da comunhão são para nos preparar. Por isso que um pouco antes da comunhão, o que é que nós rezamos? O Pai Nosso. Onde nós pedimos a Deus o pão, e não só o pão material, mas o pão que dá a vida eterna. Então precisamos nos preparar. E lá no nosso coração a gente se colocar essa pergunta, a quem eu vou receber? Quem virá a mim? E posso também me perguntar, a quem Jesus virá? Quem sou eu? Essas duas perguntas podem nos ajudar nessa preparação. Depois, como ir receber a comunhão? De uma forma recolhida, de uma forma silenciosa. Mas alguns lugares que às vezes, quando a gente termina de falar, Senhor, eu não sou digno, e aí o padre vai fazer a comunhão, há alguns lugares em que a gente se senta, e aí as pessoas conversam. Não é o momento da gente conversar com quem está do nosso lado, é o momento de conversar com quem está diante de nós, aquele que está dizendo, tomai e comei. Quem está sentado do seu lado, não vai ficar ofendido, se nesse momento você o esquecer um pouquinho, e destinar toda a sua atenção para Jesus. Recolhimento, interiorização. Como vir também comungar? Venha com fé. Com fé em Jesus. Com fé na sua divindade, no seu poder, no seu amor. Venha com fome, ele é alimento. Sinta no seu coração a necessidade dele. Venha se sentindo fraco. Reconhecendo as suas fraquezas. E depois de comungar? É hora de voltar para o nosso lugar. E é hora de refletir sobre aquele que está agora dentro de nós. O que somos nós depois da comunhão? Nós somos um sacrário. O sacrário é o lugar onde se guardam as hostias consagradas. Nós somos um sacrário. Nós somos uma capela do Santíssimo após a comunhão. Com a diferença de que o sacrário, ali feito de mármore, gelado, não é capaz de dizer uma palavra para Jesus. A capela do Santíssimo não é capaz de dizer, um, eu te amo para Jesus. E nós podemos. Não somos gelados como mármore do sacrário, mas temos um coração ardente. Um coração a quem Deus deu a capacidade de amar. E por isso é assim que o recebemos, com um coração ardente. É o momento de conversar com Jesus. A ação de graças. É o momento importantíssimo após a comunhão. Temos Jesus em nós. Então, ao comungar, volte para o seu lugar. Se você prefere sentar-se, sente-se. Se você prefere se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quer ficar em pé, fique. Não importa a sua posição, mas lembre do que você tem agora em você, o próprio Jesus. Não podemos receber na nossa casa uma pessoa que amamos muito. Não somente uma visita importante, mas uma pessoa que amamos muito. E a deixamos ali na sala e talvez dizemos para ela assim, fique à vontade. Mas ninguém vai na nossa casa para nós o deixarmos à vontade e irmos fazer outra coisa. E nos ocuparmos de outras coisas. Jesus está no nosso coração. É hora de conversar com Ele. É hora, sim, de fazer sala para Ele. Santa Teresa, que amava tanto Jesus, dizia que nesse momento, Jesus está como que um rei que está no seu trono, pronto a conceder tudo aquilo que seus servos lhe pedem. Assim que ela imaginava a comunhão. Mas você pode imaginar também como um amigo que se senta ao seu lado e lhe pergunta, o que eu posso fazer por você? O que você precisa? Como está a sua vida? Abra o seu coração para Jesus. Fale com Ele. Você se sente fraco? Conte para Ele. Você sente medo de alguma coisa? Fale para Ele. É um momento importante. Porque Ele está em nosso coração. Sacrarem os vivos. Na vida de São Felipe Neri, existe uma história muito engraçada. São Felipe era um santo e era um santo engraçado. Porque a santidade não deve tirar de nós a alegria. E São Felipe Neri, era padre, começou a notar que havia uma pessoa que acabava de comungar e ia embora para casa. Ela só queria ir na missa para comungar. Comungava e ia embora para casa. Então, São Felipe Neri, ao ver aquela pessoa que comungava e saía logo depois da comunhão, um dia ele chamou o coroinha e falou assim, olha, está vendo aquela pessoa lá? Se ela comungar e sair, você acende a vela e vai atrás dela. Vai atrás dela. O coroinha obedeceu direitinho. A senhora comungou, saiu, pegou a vela e foi acompanhando a senhora. Ela, de repente, olhou e falou, o que você está fazendo? O padre mandou acompanhar a senhora. Depois ela foi a São Felipe Neri e perguntou, padre Felipe, o que o senhor fez comigo? Mandou o coroinha me acompanhar? Ele disse, sim, eu mandei que ele acompanhasse você. Você acabou de comungar, você estava levando Jesus e quando Jesus sai assim, é preciso que o coroinha acompanhe com uma vela? E ela entendeu que ela precisava, após a comunhão, ter o seu tempo de ação de graças com Jesus. Mas aproveitar este momento da comunhão, depois, queridos irmãos e irmãs, comungar com frequência. Antigamente, não se podia comungar com frequência, mas a igreja, sabendo da importância da comunhão, ela abriu as portas da Eucaristia para que nós possamos comungar com frequência. Até todos os dias, até duas vezes por dia, se participamos de duas missas, comungar com frequência. Você tem uma situação difícil para resolver? Comungue. Você está se sentindo muito tentado? Comungue. Você está cansado, desanimado? Comungue. Você está numa situação que parece que a fé está perdendo o sentido? Comungue. Ele é a nossa força, ele é o nosso remédio. A comunhão frequente, vale a pena, alguns dias da semana também, a gente se sacrificar um pouquinho no nosso horário, mas para poder participar da Santa Missa, algum dia durante a semana, para comungar com mais frequência. Que nós procuremos valorizar, não estou dizendo que não valorizam, mas que procuremos valorizar ainda mais a Sagrada Comunhão. E que a partir de hoje, cada um de nós tem esse propósito, eu quero me empenhar no que estiver a meu alcance, para que eu possa comungar melhor. Da região de onde eu vim, lá se reza uma ejaculatória, a Nossa Senhora às vezes se reza durante a missa até, uma ejaculatória que diz assim, ó Maria, mãe de amor, preparai o meu coração para receber o Senhor. É uma ótima preparação. Maria foi quem melhor se preparou para receber em si o verbo, o Filho de Deus. Maria, com a sua criatividade materna, transformou um curral, num quartinho para Jesus nascer. Talvez o nosso coração precise passar por uma transformação. Talvez percebamos que precisamos melhorar algumas coisas. Então, que ela, na sua criatividade materna, transforme também o nosso interior. Que ela nos prepare para receber o Senhor. Ó Maria, mãe de amor, preparai o meu coração para receber o Senhor. Amém.